E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta pessoal meu nome é Marcos Rony você está na TV Pardal seu canal de casas abandonadas e que conta histórias que o povo conta em pessoal estamos na área rural aí de Paranavaí e ali embaixo tem uma casa uma casa aí que está abandonada há mais de 10 anos mas tem uma história dessa casa que eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no ano de 1997. Nessa casa morava uma senhora essa senhora ela ela já tinha aí os seus 65 anos ela era já uma viúva e sem filhos sem herdeiros ela era sozinha no mundo e ela morava nessa casa aqui era uma chácara uma chácara pequena aí de dois alqueires e ela não tinha muito o que fazer já era uma senhora aposentada ela a parte a maior parte do dia ela ficava na varandinha da casa em uma rede deitada numa rede né e aqui em cima passa uma estrada gente acerca aqui também antigamente descia uma estrada e da estrada dava para avistar essa senhora na rede né ela sempre ficava deitada na rede gostava de deitar na rede escutar um radinho a pilha e essa era a rotina aí é dessa senhora né e segundo histórias que o povo conta no ano de 1997 finalzinho de ano de novembro para dezembro o vizinho sempre via ela andando para lá e para cá né e depois para a rede mas já fazia dois dias que o vizinho é não via movimento dela mas ele olhava da casa dele e ele via que tinha que a senhora estava dentro da rede né então para ele estava tudo certo tudo normal e olha só a casa pessoal uma casa antiga ó uma casa aí bem interessante para o vizinho estava tudo certo tudo normal pois bem no outro dia ele olhou para lá a rede da mesma maneira isso era cedo e a senhora já estava dentro da rede ele pegou e olhou viu que ela estava com o braço ele pegou para fora numa posição e aí ele pegou e saiu para trabalhar achou que era tudo certo ó pessoal a casa vamos entrar então aqui tem um matagal danado aqui na frente isso aqui é é complicado para entrar nesses matos olha só mas vamos entrar vamos entrar aqui nessa casa parece que lá dentro tem algum bicho morto pessoal o cheiro aqui está muito forte viu cheiro muito muito forte aqui ah lá tem uma ossada lá dentro pessoal uma ossada provavelmente de cavalo ou de boi tá então cheiro desagradável mas está suportável então o vizinho veio almoçar e olhou para lá a senhora na mesma posição ele falou tem uma coisa errada ele foi lá ver pessoal ele chegando na casa nessa casa aqui ó ela ficava nessa arinha aqui que eu de entrada aqui né na rede chegando aqui ele chamou ela da cerca e nada aí ele se aproximou quando ele chegou pessoal na rede essa senhora estava morta praticamente há três dias ela estava morta na rede olha só aqui o bicho que eu falei para vocês ó isso aqui está um cheiro meio forte mas é suportável viu dá para é para aguentar tranquilo aqui provavelmente esse cavalo poderia estar doente e entrou aqui é e acabou morrendo aqui dentro e o pessoal acabou não tirando né isso aqui a gente vê que é coisa recente aí o vizinho viu a senhora morta na rede né acionou as autoridades a polícia e aí foi comprovado depois que retiraram o corpo dela daqui foi comprovado que já fazia três dias que ela estava morta na rede o o vizinho como era costume dela ficar na rede ele achava que ela estava deitada descansando mas não ela já estava sem vida né essa foi uma das histórias marcantes aqui dessa casa né dessa casa uma casa antiga aí e essa senhora ela não tinha parentes ela não tinha filha ela já era viúva e ela tinha herdado essa casa do falecido marido só que o falecido marido dela ele tinha pulado a cerca numa ocasião e ele tinha um filho e o filho herdou a casa só que depois que essa senhora faleceu o filho acabou vendendo essa propriedade aqui uma coruja pessoal uma coruja branca bem interessante ele vendeu a propriedade e o local hoje pertence a um proprietário de terras aqui da região e essa é a história pessoal essa é a história do local se chegou até aqui e não é inscrito se inscreva comenta compartilhe deixe o like e se inscreva aqui na TV Pardal seu canal que mostra casas abandonadas e conta histórias que o povo conta um abraço aí a todos e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo e mais uma história tchau amigos essa TV Pardal tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipóteo tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal o seu hipóteo tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira nessa TV Pardal os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem me viu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais